Religiões são várias no mundo E todas elas dizem que é possível chegar até mim através dos seus bons feitos Mas em verdade vos digo, todo ser humano é pecador E quem não abre a porta pra Jesus, não abre a porta pra mim Filho, deixa eu entrar nessa casa Que há muito já não é o meu lugar Filho, há quanto tempo você... Vou dar um grauzinho, não desiste, continua assim como tá aprendendo Eu sei que a gente não tem o lugar ideal que a galera Ah, uma academia bonita e tudo mais Mas eu acho que de isso a gente pode aprender em qualquer lugar, tá meu? Então não desiste, cara, aqui é uma oportunidade A gente não cobra nada de ninguém, a gente pode ir juntos Porque a gente gosta, tá? Eu tenho um professor que me dá aula também, meu professor não me cobra nada Gente finíssima, tá? Então a mesma coisa eu faço pra vocês Eu nunca vou cobrar nada de você, isso aqui é de coração que eu faço pra vocês Em nome de Jesus, tá? Eu quero que sempre vocês venham, se sintam bem E treinem de coração Dê o máximo de vocês E nunca esquecendo, né? Que Jesus tá aqui pra nos abençoar, né? E ele dá força pra nós E a gente tem que se dedicar ao Jiu-Jitsu Nada de rua, nada de briga Nenhuma coisa que saia dos princípios de Deus, tá meu? Parabéns Obrigado E o Juan, dá um passeio, Juan Tu faz duas aulas que tu tá treinando Mas tem um desempenho fundamental Muito avançado, assim Merece grau E agora Jesus vai te abençoar num kimono E tu tá com nós Agora tu é de Jesus Vai ser batizado Tu é da equipe de Deus agora Esse Jiu-Jitsu aqui é o Jiu-Jitsu de Jesus E com certeza o teu grau vai vir Quanto menos esperar o teu grau vai vir Não precisa ficar nervoso, tá? Primeiro vai vir a tua armadura, né? O Samurai tem que tomar uma armadura O Nicolas tem a dele Eu tenho a minha e vai vir a tua E aí tu vai ter a tua faixa que vai ganhar teu grau Parabéns Isso aí Vamos fazer a formação aí Embora não pareça, mas a nossa turma aí é grande Mas hoje tem só dois E a galera tá na praia Mas o que importa é essa comunhão que a gente tem junto Poxa Essa foi a maior decisão que tomou a tua vida Assaltar o Senhor Jesus de todo teu coração Tá junto com a gente aí praticando esporte aí Sabe que o professor Leandro Sino é um incentivo à briga É pra cuidar do corpo Se exercitar, fazer exercício, se divertir Assim como tem gente que gosta de jogar uma bola A gente gosta de treinar o jiu-jitsu Sem violência nenhuma Na parceria, né? E o melhor de tudo isso é Jesus na tua vida Hoje Jesus entrou na tua vida Hoje tu nasceu de novo quando tu aceitou Jesus E agora vai vir o batismo Tu vai morrer com Cristo Ressuscitar com Cristo Isso aconteceu comigo Aconteceu com o professor Anderson E é assim que Deus vai ligando as coisas Vai nos unindo Tem mais um outro pessoal que tá com a gente Não tá viajando Mas essa família vai crescendo E nós vamos rolando pra Cristo Amém Vamos exercitando Vamos buscando Deus E principalmente vamos ganhando mais almas E tu vai caminhando aí conosco E cada dia Deus vai te fazer o seu animado Né, professor? A gente fica um pouco emocionado A gente fica um pouco emocionado Porque quando a gente consegue mostrar Pra uma pessoa que ainda não conhece o Evangelho E a gente consegue mostrar pra ela O que é o Evangelho A gente consegue passar Como o Nicolas me passou Nosso meu Nosso discipulador agora no caso Mas ele era meu Agora é do Juan também A gente fica um pouco emocionado Daí quando a gente vê Uma pessoa aceitando No caso que nem o Juan Vai ser batizado agora Daqui a poucos segundos Ele vai ser batizado E aceitou Jesus Então a gente fica muito grato Por Deus ter nos abençoado Com sabedoria Pra gente poder passar pra ele Dizer pra ele Explicar o quanto é bom Acreditar em Deus E saber que Jesus O Espírito Santo anda conosco Aceitou de todo o teu coração O Senhor Jesus Cristo Na tua vida? Sim Sem pressão alguma de alguém? Sim Com livre e espontânea vontade? Sim Com toda a fé e todo o coração? Sim E te arrepende de todos os teus pecados Cometidos durante toda a tua vida? Sim Acredita que Jesus Cristo É o Filho de Deus Vem em carne, morrer, ressuscitou E hoje está besta de Deus? Sim Então Em nome de Jesus Cristo Nós te batizamos Para o perdão dos pecados Morre com Cristo E ressuscita a tua vida E o pecado Após mim Negue-se a si mesmo Tome sua cruz E siga-me Pois quem quiser salvar a tua vida Perdê-la há E quem perder a sua vida Por amor a mim Achá-la há Pois que aproveita o homem Ganhar o mundo inteiro E perder a sua alma Ou que dará o homem Em troca da sua alma Porque o filho do homem Virá Na glória do seu pai Com seus anjos E então dará a cada um Segundo as suas obras E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri